Sabe quando o nosso cabelo tá precisando de uma boa reconstrução, mas aí a gente acaba percebendo que apenas usar uma máscara reconstrutora não vai adiantar muito? E eu acabo sempre optando, nossa, tem muito tempo que eu não uso uma queratina líquida nesse cabelo, que eu não faço uma cauterização. Gente, meu cabelo estava exatamente nesse estágio, sabe? Que uma máscara de reconstrução não iria ajudá-lo. Eu precisava fazer aquela cauterização maravilhosa com uma queratina líquida vegetal e eu usei essa bonitona aqui da Dabeli, que é um super lançamento, tá? É uma queratina líquida da linha Resgata Fios. Então se liga que a resenha hoje está maravilhosa. Vambora pro vídeo. Minha gente linda, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui pra compartilhar com vocês a minha experiência de um produto que é super novidade, lançamento. Nem tanto assim, mas ainda é lançamento, tá, gente? Não tem mais de três meses, eu acho que não. Essa bonitona aqui que é a queratina líquida vegetal da Dabeli Hair, que faz parte da linha Resgata Fios. Essa bonitona estava aqui no meu armário já há um bom tempo, gente, sério. Uns dois meses aí no mínimo. Porque é difícil eu usar produtos reconstrutores, né? Então eu tenho que esperar o meu cabelo realmente precisar necessitar daquele tratamento. E foi o que aconteceu. O meu cabelo estava num estágio tão, tão, tão chato que apenas usar uma máscara de reconstrução não iria adiantar. E aí eu optei, vambora, usar essa queratina agora, que eu vou contar tudo pro pessoal. Então eu espero muito que vocês gostem dessa resenha, que eu consiga aí tirar suas dúvidas e apresentar o produto pra vocês e a minha experiência da melhor forma possível, de uma maneira que vocês possam entender. Então já deixa, gente, seu like aqui pra mim. É muito importante o seu gostei logo no começo do vídeo. Vamos fazer aquele combinado de sempre. Você deixa o like no começo e no final do vídeo, se tu não gostar da resenha, tu tira o like, combinado? Mas não deixa, não deixa de deixar a sua mãozinha pra cima aqui pra mim. É muito importante. E também, é claro, já se inscreva aqui no canal, já clica em inscrever-se debaixo do vídeo, vá aparecer um sino, ativa ele, assim você não vai perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui pra vocês, tá bom? Gente, ó, essa queratina aqui maravilhosa, você vai encontrar nas perfumarias, mas também você encontra na loja da Dabelly Hair. Essa loja, né, online aparecendo pra vocês. Tem o cupom de desconto pra qualquer produto que você queira comprar da Dabelly ou da Eco Cosmetics, tá bom? Então é só aproveitar lá no site todinho pra vocês. Eu quero dizer um pouquinho, ó, só sobre essa lindona. Sendo muito sincera, quando a gente olha pro produto, a gente acha interessante, é bonito, dá vontade de ver o que que é. Isso aí é uma opinião minha, tá, gente? Mas aí, quando eu vejo que é uma queratina líquida vegetal, parece que não é queratina, sabe? Ao olhar assim, você pensa ali, vim, cero, um óleo, tudo, menos que seria uma queratina líquida vegetal. Então, assim, de aparência, eu acho que a embalagem poderia ser um pouco diferenciada dos cérum, dos óleos, né? Essa é a minha opinião falando um pouquinho da embalagem. Só que a embalagem, ela não é feia. Ela é uma embalagem bonita, é chamativa, tá bom? Vocês vão ver já já em detalhes. Eu só tô dizendo assim, na questão da Dabelly T, outros produtos que têm esse formato, quando a gente olha, a gente não pensa numa queratina, a gente pensa num cérum e num óleo, tá? Ele vem 75, né? Ela vem aí com 75 ml de produtinho. É um produto que se você olhar na prateleira, você vai querer parar pra ver, né? Que produto é esse? É esse assim, me chama atenção. E o que eu gosto bastante é, na frente, toda a informação da frente, você já consegue identificar, ok? É uma queratina líquida, serve pra isso e se isso, bacana. Então, isso tá muito bem explicado na embalagem e atrás, o passo a passo, perfeito, tá bom, gente? As letrinhas estão um pouquinho pequenas, nem tanto. Eu consegui até ler. Basicamente, falando da embalagem, é isso que eu acho. Agora eu vou mostrar pra vocês em detalhe, um pouquinho mais de perto pra vocês verem. E aí, falando da composição. Vocês vão ver logo na frente, ela vem dizendo assim, ó, tem queratina concentrada e colágeno vegetal, gente. A queratina vegetal, ela vai ajudar a reconstruir o cabelo, ela vai deixar as pontas mais reparadas, o fio reparado e a área danificada, ela vai conseguir aí fortalecer a fibra. Já o colágeno vegetal, ele vai ajudar a eliminar a porosidade capilar e devolver a maciez, recuperando o brilho. E aí, gente, é só um abraço, né? É transparente, vem uma concentração de produto maravilhoso, como ela vem dizendo aí, pra cabelos muito danificados e porosos, promete uma reconstrução profunda. Bom, reconstrói, Nath, eu vou te contar. Vamos agora pro nosso passo a passo, que é o que a gente quer ver. Resultado. E, é claro, a opinião dessa pessoa aqui que vos fala. Então, vambora. Minha gente, estou aqui pronta pra esse nosso passo a passo maravilhoso. Vamos experimentar a queratina líquida da Adabelle. Hum, será que isso vai dar bom? Não sei não, minha gente. Já lavei meu cabelo bonitinho, direitinho, ó. Queratina líquida vegetal. Ela, a resenha mais sobre ela, tá, minha gente? Porque shampoo e máscara, eu vou resenhar separadamente. Porém, no passo a passo dela, que vem dizendo aqui, ó. Deixa de ir por cinco minutos e, sem enxaguar, aplique a máscara e deixe pausa por mais dez minutos. Por ter que aplicar uma máscara, né, porque é assim o processo de uma cauterização, de uma queratina líquida, é assim que se usa, eu vou usar a própria máscara resgata fios. Mas nós vamos falar só da queratina. Até porque eu já conheço essa máscara, eu já usei. Então, eu sei bem o resultado que ela dá sozinha no meu cabelo. E agora eu vou usar, né, pra gente poder ver. Então, vamos aplicar. Deixar o quê? Cinco minutos. Depois, vim aplicando a máscara, deixo mais dez minutos. E aí, sim, à noite, a gente vem com o resultado. Tem que passar alguma fonte de calor. Ou você deixa o cabelo secar naturalmente e vem com a chapinha, ou com secador e chapinha, porque é assim que se faz o uso de uma queratina líquida. O cabelo já está desembaraçado, deixa eu ver aqui na mão. Gente, cheirinho de geleia, sabe? Meio geleia, assim, de morango. Eu gosto de aplicar na mão e ir direto no cabelo. Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Opa, opa, opa. É líquido, gente. Queratina líquida. Meu cabelo tá precisando, sabe? Já tem muito tempo que eu não uso uma queratina líquida. Tá precisando de uma fortaleza. Ó, o cabelo vai ficando meio rígidozinho, sabe? Não tanto, mas você sente uma rigidez. Daqui a cinco minutos eu volto pra gente poder passar a máscara e luvar o cabelo. E agora vamos aplicar a máscara. Ó, tá até meio sequinha aqui, gente. Ó, mas eu sinto um brilhozinho aqui chegando. Gente, tem um brilho aqui. Ó, correu nesse cabelo na parte seca. Pois é, bora lá. Ó, vou aplicar a máscara. Vou só dar uma enluvada. A gente deixa dez minutos e está tudo certo. Pronto, minha gente. Dez minutos aqui nesse cabelo, tá? Depois eu vou enxaguar. Vou mostrar pra vocês, claro, o que que eu usei pra finalizar. Porque eu vou usar um levinho mesmo que já tem resenha aqui no canal. E é isso, tá? Vou voltar com o resultado e resenha pra vocês. Bom, minha gente, dito tudo, mostrado tudo pra vocês. Estou aqui com o resultado do mesmo dia. Como eu mostrei pra vocês o que que eu usei. Gente, o que que eu usei? Aquele pentezinho alisador somente na raiz pra poder baixar, tá? Porque assim, gente, a minha raiz tá gigante e eu ando sem tempo de aplicação de ENEM. Então assim, meu cabelo nessa parte de química já tá mais de vinte. Se não tiver trinta dias sem passar nada e eu não tô esquentando com isso não, tá? Gente, então aqui, ó. Esse é o resultado. Ó, os cabelos tá bem, gente. Tá brilhou. Se bem que no passo a passo vocês viram. Deu pra perceber que eu tinha passado a queratina, não tinha nem passado a máscara ainda. Já tava brilhando, meu amor. Tava brilhando. Olha isso aqui, ó. É que eu não quero bagunçar o cabelo porque ainda tem mais dois vídeos pra gravar. E eu não quero bagunçar o cabelo aqui agora, né? Jogar pra um lado. Olha só, gente, ó. Ó só. Tentei ajeitar aqui direitinho, mas vamos lá, minha gente. O que que eu sinto no meu cabelo? Ao toque, muita maciez, tá? Maciez, maciez, maciez mesmo. O cabelo fica macio. Aliás, sem eu passar, porque eu deixei secar naturalmente, depois eu só passei o pente, aquele pentezinho, aquela escova ali, alisadora. Sem eu passar a escova, já estava macio, muito. A maciez não mudou nada antes de eu passar essa escova. Então, assim, nessa questão top, brilho, gente, o cabelo brilha mesmo, sabe? O que você sente, Nath, que reconstruiu, gente? É um tratamento diferenciado que você olha e pensa, realmente, eu usei uma queratina vegetal, sabe? Ela pode não ser aquela queratina toda poderosa, super carérrima, mas ela dá conta, consegue sim, fazer uma cauterização bacana no cabelo, tirando a porosidade, trazendo um selamento de cutículas e fortalecendo grandemente o fio do cabelo. Gente, é assim, como é que eu vou dizer? Porosidade zero. Zero porosidade, você consegue trazer, eu não senti, como que eu vou dizer, encorpamento. Se você falar pra mim, Nath, você sentiu que deu mais volume, que encorpou? Não. Eu já usei, sim, queratinas líquidas vegetais que elas dão esse corpo, esse volume, uau, bá, patará, mas essa não. Eu senti uma reconstrução de verdade, porém com muito embelezamento, sem esse volume, sabe? Sem essa sensação de textura. Sabe quando você passa a mão e você sente fio no cabelo? Não, eu não senti isso, eu não sinto que o meu cabelo ficou mais grosso, nada disso. Eu sinto que ele tá forte, resistente, reconstruído, muito brilhoso, zero frizz, porém, sem esse aspecto que a gente normalmente espera de uma cauterização ou de uma reconstrução. Mas, esse aqui garantido no cabelo, gente, eu adorei essa aquela dina, eu amei, amei, adorei. Vou trazer, sim, resenha pra você do shampoo, máscara, condicionador e finalizador, que eu acho que vale a pena as resenhas sozinhas separadas, porque cada um é cada um no seu lugar. E é isso, minha gente, ó, eu adorei esse produto. você indica, indico, tá, indico. Pra você que não pode comprar aquela mega queratina super cara numa farmácia ou então numa loja de cosméticos online, pode comprar, você vai gostar. Claro, faz do jeitinho, gente, ou você usa secador, ou você usa chapinha, ou usa os dois, tanto faz, mas é aquele dia daquele tratamento, daquela cauterização que vai fazer toda a diferença no seu cabelo. Bom, minha gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida que você, poxa, Nati não disse, pode me perguntar, meu amor, vem aqui, me pergunta, que eu vou voltar aqui pra gente bater aquele papo, eu vou te responder com todo amor, com todo carinho e paciência da minha vida, tá bom? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri